Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. E hoje, pessoal, eu trouxe pra mostrar pra vocês o que eu usei essa semana, tá bom? Estou um pouquinho sumida aí, tá? Por conta que não está dando pra me gravar aqui por causa de muito barulho, tá, gente? Por conta de reforma que eu tô fazendo aqui em casa, então não tá dando pra gravar por causa disso, tá bom, gente? Mas vou fazer o possível pra essa semana melhorar um pouquinho. Bom, gente, como vocês sabem, eu estou usando hidratante de banho, esses da Scala aqui, olha. Essa semana eu tô usando esse amêndoa doce aqui, olha, aquele... Gente, que cheiro que tem esse hidratante! Perfeito, perfeito o cheiro dele. Gosto muito desse cheirinho, um cheirinho docinho, sabe? Maravilhoso. E também estou usando esse daqui, Macadamia, tá? Da linha Estância, da Eudora. Também estou usando ele como hidratante de banho. De vez em quando eu uso ele, normal, mas estou usando mais como hidratante de banho. Também essa bruma aqui eu usei essa semana. Essa semana eu não usei muito os hidratantes, tá, gente? Usei menos, tá? Por conta da correria mesmo, mas... Eu usei esse daqui, tá? Também que é uma desodorante corporal, olha. Que naquele dia que você não quer passar muito hidratante, você não quer passar muito perfume. Aquele ali faz o papel dos dois, tá, gente? Perfeito, perfeito mesmo. Aí, eu usei bem hidratante essa semana também, esse lavanda, olha. Da Eudora, tá bom? Da linha Estância, que é um hidratante, assim, que é bem assim, deixa a pele bem calminha, sabe, gente? Essa pegada aí da lavanda deixa a pele bem calminha, assim. E... De mão, tá? Eu usei essa ameixa negra aqui, olha, que é o... Do Oboticário, da Nativa Espata, gente. Com gotas purificadoras de quinoa, tá? Maravilhoso esses hidratantes de mão aí. Também esse daqui, tá? Que é o The Leite Delight. Também do Oboticário. E esse Leite e Mel aqui. E esses três foram usados essa semana também. Aí... Perfumes. Essa semana eu usei esse bonitinho aqui, ó. Que é o Crazy Joyces, tá, gente? Que é um perfume bem intenso, tá? Mas como que aqui já tá começando a esfriar um pouquinho, tá? Eu já coloquei ele pra jogo aí, tá, gente? Eu gosto muito dessa pegada desse perfume. Que ele tem, assim, um toque, assim, bem... Ai... Eu sinto bastante o mel, sabe? Me especiarias também nesse perfume aí. Eu achei ele bem fantástico mesmo. Também usei... Esse bonitinho aqui, olha. Que é o Glamour Fever, tá bom? Que é o novinho aí, né? O recém-lançado do Oboticário. Que é um perfume bem gostosinho também. Bem intenso também, tá? Perfume assim, sabe, gente? Aquele perfume que realmente chega chegando, tá? Pelo menos na minha pele ele fez bonitinho. Estou gostando muito, tá? Dessa lindeza aí. Essa semana também eu coloquei pra jogo esse bonitinho aqui, ó. Que é um descontinuado da Eudora. Que é o Clube Six Class. Perfeito, perfeito esse perfume, gente. Maravilhoso. Um docinho fantástico, sabe? Assim, tem uma pegada aí de uma framboesa, sabe? Uma fruta bem gostosa. Bem delicioso mesmo esse perfuminho aí. Pena que a Eudora tirou, né? Esse bonitinho. E falando de Eudora, também esse aqui, gente. Olha que é o Bella Altea. Também descontinuado. Mas é um perfume, assim, sabe? Maravilhoso. Floral fantástico aquele perfume ali. Gente, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Usei também esse bonitinho. Só que eu não usei com o hidratante dele, tá, gente? Como eu falei essa semana, eu usei poucos hidratantes. Eu usei esse In Love aqui, olha. Da Eudora também, tá? Perfume fantástico também. Maravilhoso esse perfuminho aqui. Aí, quis usar também, gente, esse bonitinho aqui, olha. Maravilhoso esse tabuzinho, que é o Tabu Flores, tá? Que ele tem uma pegada aí do... Dizem, né, gente? Que lembra um perfume da Gabriela Sabatini, mas eu não sei falar pra vocês qual, tá? Mas diz que ele lembra um perfume bem carinho, né, gente? E eu super amo esse perfuminho aqui. Gostei da... E é um perfume bem baratinho, né, gente? Um perfume, assim, bem acessível. Acho que eu paguei 12 reais esse perfume na farmácia. Gente, e faz o papel bonitinho. Não precisa de um perfume tão caro pra gente ficar cheirosa, né, gente? Lógico que a gente gosta também de outros perfumes, né? Não que eu tenha perfume caro, não, mas eu falo assim, que na farmácia também tem coisas boas. Tem, assim, perfuminhos bons, tá, gente? Vocês que gostam, assim, de perfume, dá uma passadinha na farmácia também que vocês vão gostar. Aí eu usei esse tabuzinho também, tá, gente? Que esse aqui é o Romance, tá? Esse aqui tem uma pegada do lado, no Itressop, tá bom? Maravilhoso. Gente, se vocês ouviram um barulhinho aí, vocês já sabem, tá? Vocês desconsiderem. São os meninos mexendo lá, tá? Meio complicadinho. É, também eu usei esse Urban Balé aqui, olha, do Obosticário. Que é um perfume fantástico, 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 maravilhoso. Esse da Make B também. Aí, como que eu falei pra vocês que tá um pouquinho friozinho já, né, gente? Eu usei uns perfumes mais intensos um pouquinho essa semana. Aí, eu usei. Esse aqui também não é tão intenso, mas eu acho ele tem uma pegadinha na minha pele bem no de caramelo, tá? Da Eudora. Ele é bem, assim, um pouquinho bombinha em mim. E eu usei esse bonitinho aqui, olha, que eu super, super estou gostando desse perfume, gente. A gente sentindo ele assim no borrifador, a gente não consegue ver a grandeza que tem esse perfume aqui, tá? Ele, na pele, ele fica tão bom, tão bom que, olha, eu já quero os outros, tá, gente? Que é um perfume maravilhoso, que é esse Patchouli aqui, ó, da Paris Elysees, que é essa linha Doce Essences aqui, sabe? Que são bem diferentes dos outros, assim, né? Até mesmo no frasco, tá, gente? Mas, olha, perfuminho fantástico, tá, gente? É um parfum fantástico esse perfume aqui. Super recomendo vocês a conhecerem, se vocês gostam, assim, dessa pegada aí, tá? Desse tipo de perfume bem intenso, esse aqui eu super recomendo pra vocês conhecerem. E fica na pele, gente, fica maravilhoso. Usei essa semana e estou apaixonada por esse perfume aqui. Aí, deixa eu colocar aqui. Também estava com muita saudade desse bonitinho aqui, gente. Gente, olha, aqui é o Tecos Alma. Eu dei umas borrifadas essa semana, gente. Olha que perfume fantástico esse perfume aqui. Maravilhoso! Mas é um perfume, assim, bem diferente, tá, gente? É um perfume, assim, que não agrada a todos. É um perfume, assim, bem amadeirado, no extremo mesmo. Se você não conhece esse perfume, eu recomendo vocês não comprarem ele, assim, sem conhecer. Porque é um perfume, assim, diferentão e é um difícil de agradar a todos, tá, gente? Ele é bem terroso, bem amadeirado mesmo esse perfume aqui. Então, se você gosta desse tipo de perfume, se joga. Mas se você não tem costume de usar esse perfume intenso assim, gente, toma cuidado, tá? Antes de comprar. Bom, aí também... Essa semana eu me joguei nesse daqui, olha, que é o Ilia Secreto, gente, que eu sou apaixonada por esse perfume. Que é um perfume, assim, bem, bem, assim, aquela pegada romântica, sabe? Aquela pegada, 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 sabe, gente? Vocês já entenderam, né? Gosto muito mesmo desse toque aqui, dessa uva macerada, parece uma uva macerada, um vinho, não sei, sabe? Um perfume bem gostosinho mesmo. E usei também esse bonitinho aqui, ó, que é o Elize Nuit, tá? Nuit, do Boticário, que também é um docinho maravilhoso. Assim, tem aquela pegada daquele, daquela sobremesa, né? O macarrão, acho que é assim que pronuncia, tá, gente? O nome desse, dessa sobremesa aí. Que é um docinho fantástico, é um gourmand fantástico esse, esse perfuminho aí do Boticário. E também usei esse aqui, ó, que é o maravilhoso aqui da Paris Elize, tá bom, gente? Fantástico, fantástico, fantástico. Que esse aqui é o, tá no, é, La Petite Fleur Blanche, assim que fala, eu acho que é o contratipo do La Vie, tá, gente? La Vie Esbelli. Maravilhoso também. Essa semana estou no docinho. Aí, por último, gente, mas não menos importante, eu usei esse creminho aqui, ó, que é o Lili Absoluta. Eu usei ele com o perfuminho dele, que é um lindinho, maravilhoso, um perfume assim que arranca elogios, tá, gente? Por onde, por onde passar, tá bom? Esse perfume aqui, maravilhoso, fantástico, um perfume assim, bem intenso. E olha, só tem coisas boas pra falar desse Lili Absoluta aqui, tá, gente? Bom, esse aqui não fica em pé, bonitinho. Foram esses, gente, os meus usados, tá, dessa semana. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí o seu joinha, deixa aí o seu comentário, pra mim, pra... Tá, vamos interagir aí, contem pra mim o que vocês mais usaram essa semana. Se você não faz parte da família, se inscreva, faça parte aí da família pra estar por dentro de tudo, tá bom? É isso aí, gente, desculpem aí os barulhos, tá? Espero realmente que vocês tenham gostado. E tchau, até o próximo vídeo.